Em momentos difíceis, precisamos de pausa para entender o que o nosso coração quer dizer. Pai nosso, que estás nos céus, que seu abraço sagrado acure as nossas dores. Não nos permita cair na tentação da desesperança diante das atrocidades do mundo. Que nossa fé não mingue em tempos difíceis. Que sejamos capazes de perdoar o outro, tão pecador quanto nós e, sobretudo, a nós mesmos. Que nossa coragem não sucumba ao desânimo. Que o pão nosso de cada dia seja farto na mesa de cada filho teu. Livrai-nos dos maus sentimentos e pensamentos. Livrai-nos das presenças ausentes. Livrai-nos da ingratidão. Livrai-nos da falta de amor. E abençoai-nos com tudo que é belo. Que sejamos mais humanos, seres humanos do bem. Deus, afaste de nós os julgamentos. Que possamos aceitar nosso próximo como são. Cada um reze da sua maneira. Uns mergulhando na lua. Outros dançando na chuva. Ou sapateando no sol. Cada um faça a sua oração do jeito que for. Com as mãos cheias de lágrimas ou de terra. De bênçãos ou de sonhos. Cada um faça a sua prece sem pressa. Como quem guarda os afetos para tecer o mundo. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-os nas nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos de tudo mal. Amém. E não nos deixeis cair em tentação. 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 Obrigado.